Francisco Conceição deveria ter sido expulso, foi um lance polémico já nos minutos finais do jogo em que Sebastián Pérez diz que foi pisado por Francisco Conceição e para o jogador do Boa Vista, o jovem jogador do Futebol Clube do Porto, devia ter visto o cartão vermelho. Sebastián Pérez que na altura ficou muito irritado, protestou muito o árbitro, deu então apenas pontapé de canto e Sebastián Pérez na sequência dessa discussão com o árbitro da partida, Tiago Martins acabou por ver um cartão amarelo. Os jogadores do Futebol Clube do Porto como habitualmente estão a dar a volta ao relevado, de forma a agradecerem o apoio dos adeptos que esta noite marcaram presença no estádio do Dragão e que fizeram de facto uma enorme festa no triunfo do Futebol Clube do Porto em casa no derby da cidade do Porto, frente ao Boa Vista por 4 a 1, o Futebol Clube do Porto que vinha de ser eliminado prematuramente da Taça da Liga com a derrota nos Açores frente ao Santa Clara. Hoje, no entanto, a equipa de Sérgio Conceição deu uma resposta forte, uma resposta afirmativa e acabou por derrotar com goleada o Boa Vista por 4 a 1. Houve ali uma fase por volta da meia hora da primeira parte em que o Boa Vista ainda complicou as contas ao Futebol Clube do Porto com o empate de Hamas, mas depois o Futebol Clube do Porto voltou à carga, fez o 2-1 ainda antes do intervalo por Eva Nilsson, o 3-1 no início da segunda parte, novamente por Eva Nilsson e como aqui já referi, o 4 a 1 final por Danny Loder já nos minutos finais da partida. Entretanto, essa volta do grupo de jogadores do Futebol Clube do Porto já terminou e por isso, dentro de momentos, vamos ter finalmente a possibilidade de conversar com o homem do jogo. Aí está ele, Eva Nilsson, ponta-lança, brasileiro do Futebol Clube do Porto, marcou 2 golos, tem já o prémio de homem de jogo nas mãos.